E o FBI dos Estados Unidos soltou uma nota ontem, dia 6, informando para os viajantes não utilizarem os tótens de carga dos aeroportos. Como assim, né? Tótem de carga? Que besta fera é isso aí? São aqueles pontos que ficam no aeroporto com entradas USB pra você carregar o seu celular. Ah, é porque eu nunca fui no aeroporto, né? Segundo a investigação do FBI, alguns criminosos estão utilizando esses tótens para roubar informações das pessoas, enviando malwares ou então roubando dados dos clientes para posteriormente utilizar de forma criminosa, porque são criminosos. A nota também se estende para você não utilizar Wi-Fis livres, como em restaurantes, hotéis e praças públicas. E se você tiver que carregar o seu celular realmente, procure sempre sair de casa com o seu próprio carregador com aquela fontezinha de carga, que aí você coloca numa tomada e aí não tem perigo. Eita, né? Sabia também é utilidade pública, viu? Então, pessoas, tomem todo o cuidado do mundo com seus celulares, com sua vida, com seus dados. Tá cheio de ladrão por aí querendo meter no seu toba. É verdade, né? Já meteram até no tema, vendo, foi? Hehehehe! Hehehehe!